A hora da tarde, agora acho que eu errei o horário, falta sete minutos, né? Isso mesmo, falta sete. Muito bem. Vamos lá então, o que tem para hoje antes de eu anunciar ele já me responde. Tudo bem, Tony? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Além de espirro, né, o que a gente tem hoje que eu entrei no estúdio hoje espirrando, acho que o pessoal aqui tá passando pra nós esse trem aqui. A coisa tá meio complicada aqui. Tá tenso o negócio aqui, hein? Tomara que fique só no espirro, né? Tomara, né? Tony, o seguinte, o que tem para hoje é novamente a tragédia das chuvas lá no litoral norte de São Paulo. Você já falou também um pouco sobre isso também hoje, né? Olha só, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná enviou hoje pela manhã uma equipe da Defesa Civil para São Paulo para auxiliar na documentação dos municípios atingidos pelas chuvas durante o carnaval, né? No domingo, o governador aqui do estado, Ratinho Júnior, colocou à disposição do governo paulista equipes paranaenses para ajudar na reconstrução e no resgate das vítimas afetadas pelo desastre no litoral norte paulista. Foram destacados pra lá, então, o Major Daniel Lorenzetto, que é chefe do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Divisão de Gestão e Desastres do Centro Logístico Estadual da Defesa Civil. Também o capitão Anderson Gomes das Neves, que é chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco de Desastres. E o cabo Silvio Rodrigo Ribas de Araújo Correia, que também faz parte aí da estrutura do Cagerde. Os três têm, segundo o governo paranaense, bastante experiência na elaboração da documentação. O que deve ser apresentado aí pelos municípios atingidos pelos desastres, como os formulários de avaliação de danos, mapas das áreas afetadas e relatórios sobre a intensidade do impacto social. O Major Daniel e o Capitão Gomes, inclusive, fazem parte aí do Grupo de Apoio a Desastres UGADE, né? Da Defesa Civil Nacional. E já auxiliaram em eventos aí como as inundações lá no sul da Bahia em 2021 e os deslizamentos de terra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, isso que aconteceu no ano passado. De acordo com o Capitão Gomes, o auxílio aos municípios na elaboração das declarações de normalidade, situação de emergência ou então de estado de calamidade pública é uma das fases de trabalho aí da Defesa Civil em casos de desastre, feito de forma concominante aí às ações de resposta. De acordo com ele, esse passo é necessário para que as prefeituras possam agilizar recursos estaduais ou federais para atender então as necessidades da população e a possível reconstrução dos locais afetados. O papel da Defesa Civil Paranaense será, portanto, de prestar uma orientação técnica aí às prefeituras. É que sem ter tudo isso bem documentado, Tony, com dados técnicos, o município não consegue captar então essa verba aí do governo federal e que teria que utilizar aí recursos próprios que não pode conseguir oferecer ou ofertar a toda a população de forma acontento, com auxílio de qualidade. Bom, o Corpo de Bombeiros do Paraná também está de prontidão, caso seja solicitado pelo governo de São Paulo, a dar apoio aos locais de alagamentos e deslizamentos. Uma equipe de 13 pessoas do Grupo de Operações de Socorro Tático, perdão, o GOST, incluindo três bombeiros que atuam com cães para resgate, está preparada para ficar então por pelo menos 15 dias ali no estado vizinho, caso seja chamada. Segundo o último boletim do governo de São Paulo, Tony, 48 óbitos foram confirmados, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. São 1.703 pessoas desalojadas e 810 pessoas desabrigadas. Neste momento, também há 29 adultos e 6 crianças hospitalizadas. Os municípios mais atingidos foram Guarujá, o Bertioga, Ubatuba, portanto, né, que a gente falou também, Caraguatatuba e São Sebastião. Ou seja, Tony, como você disse já no início do programa, uma situação generalizada de caos por lá e a gente espera que a chuva, de fato, pare nas próximas horas, nos próximos dias, de uma vez por todas, para que as pessoas possam retomar a vida e reconstruir aquilo que foi destruído. Isso é o que a gente deseja, mas o mapa meteorológico, tanto daqui do Paraná quanto de lá do Santa Catarina, que eu falei isso na abertura, a previsão não é nada boa, né? Infelizmente. Hoje, uma previsão, inclusive aqui para Paranaguá, de muita chuva, tarde e noite, lá para eles também, estamos aqui do ladinho, né? É. E é lamentável. Daí, ontem, o governador de São Paulo foi questionado porque não liberou verbas para contenção de possíveis desastres. Ele falou porque não foi apresentado nenhum projeto. O governo não pode liberar, seja o municipal, seja o federal, o estadual, não pode chegar aqui, o prefeito chega aí, eu preciso de um milhão lá. Ah, está aqui, ó. Não, tem que ter projeto, tem que ser votado, tem que ser aprovado, tem que ser estudado. Tudo isso não acontece no Brasil. Exatamente, é por isso que essa equipe, então, aqui do Paraná está indo para lá, porque são especialistas nessa área. Como eu disse há pouco, né, Tony? Eles atuam em frentes, assim, de desastres no Brasil todo. Então, tenha conhecimento aí de que documentos são necessários, quais levantamentos precisam ser feitos para que se possam ser elaborados, então, esses documentos para que a verba, tanto do Estado, lá de São Paulo, quanto do governo federal também chegue até esses municípios, porque a gente sabe, o município sozinho não tem condição, né, Tony, de arcar com uma situação dessa. Isso foi um desastre enorme, até o presidente Lula esteve lá, ficou chocado com o que ele viu, o Datena foi gravar lá, afundou na lama. Ficou literalmente atolado, né, Tony? Ficou afundado, foi todo ele, já é pesadinho também, né? Então, tá bom, meu querido, que Deus abençoe esse povo, né? Amém, né? A gente segue aqui na torcida. E que nos proteja também, porque a gente também está numa situação de risco, né? É verdade. Muito bem, meu querido, obrigado.